Oi pessoal, nós estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com a luta pelo auxílio emergencial de 600 reais. O auxílio emergencial da forma como vem sendo pago hoje não serve para muita coisa, porque ele varia de 150 a 370 reais. E olha, só uma pessoa na família pode receber. Quanta diferença daquele auxílio emergencial que nós aprovamos aqui na Câmara dos Deputados de 600 reais, onde cada família poderia receber até 1.200. Aquilo garantiu a sobrevivência de 68 milhões de brasileiros, durante vários meses. Agora o governo Bolsonaro arrocha o povo brasileiro. Justamente no momento em que os preços aumentam cada vez mais, ele reduz o auxílio emergencial. E o desemprego continua aumentando. Mais de 14 milhões de brasileiros estão na fila do emprego. E outros tantos 15 milhões ganham menos do que um salário mínimo e trabalham apenas realizando bicos. Nós precisamos mudar essa realidade. Nós consideramos que é hora de colocar recursos no bolso do povo brasileiro, para que o povo tenha comida na mesa, possa sobreviver e ao mesmo tempo gerar emprego no comércio, no serviço, na indústria e até na agricultura. O Brasil tem que sair dessa crise. E vamos sair dessa crise com vacina, e para isso temos que quebrar as patentes das vacinas, para produzi-las aqui, e ao mesmo tempo garantindo um auxílio emergencial que possibilite a recuperação econômica do povo e da economia brasileira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto